Fala galera do canal, o WWE em geral aqui é o Zezo trazendo pra vocês mais um vídeo, galera Sejam bem-vindos a mais um podcast pra falar sobre um show da WWE, nesse caso é o show da SmackDown Então, sem mais delongas, você deixa o like, mas deixa o like mesmo Porque o like sempre ajuda nesses vídeos e quando você esquece de dar o like Uma mãe nesse país acaba falecendo de fome Porque fica triste em saber que você não deu o like no vídeo Então, dá o like no vídeo se você quer salvar essas mães Pense nas pessoas e like, 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 like E se inscreva no canal também se você ainda não é inscrito Vamos nessa fala do SmackDown Antes de tudo, claro, o patrocinador do canal, a Tim Celere, né, do Val aí Lutas de kickboxing, maitai e outras coisas para crianças, adolescentes e também adultos Que por sinal, em breve, novos projetos estão surgindo aí também com participações aqui no canal, né É o seguinte, meus amigos, como vocês estão vendo aqui, eu estou até com a perna cruzadinha Porque eu estou vindo aqui como jornalista hoje para dar notícias para vocês, é isso mesmo Notícias, notícias muito importantes de demissões da WWE Mais demissões da WWE Que coisa linda, né Por que, meus queridos? Não acabou ainda, né É o que? A quarta onda já esse ano Quarta onda de demissão e terceira Sei lá qual número está Né Então, teve mais gente demitida aí Nessa história toda, né Vamos falar aqui Antes de falar sobre o show do SmackDown Até porque o show do SmackDown nem teve tanta coisa assim Então vamos lá, ó Eu estou aqui com a lista de nomes Eu vou tentar pronunciar esses nomes aqui, ó Vai ser bem engraçado isso, digo de passagem Mas vamos lá, vocês estão vendo aí na tela o Bob Fisch Acho que Ó, de todos aí Era o que talvez o pessoal mais conhecesse Porque participou da Antispyriera Sempre tinha a expectativa de Antispyriera chegar e ele estaria junto, né Era um dos membros originais ali O Roderick Strong, ele chegou depois Demitido do Bob Fisch Não existe mais a Antispyriera Se for voltar um dia No main roster, ou seja, onde for Bob Fisch não estará, né Uma pena Há uma possibilidade de Dandanko sair Tá lá Travada a renovação de contrato dele, né Então fiquem de olho aí O próximo É o Bronson Reed Talvez um dos mais conhecidos também Porque foi campeão recentemente, né Ganhou o título norte-americano Um bom lutador O pessoal fez até piadinha, né Que seria o Hotis com talento, né Pois é, meus amigos Quem dera o Hotis fosse o cara ali A WWE ter escolhido pra fazer cortes de orçamento Porque acabou sendo o Bronson Reed mesmo ali Que vazou Ele ficou bravo, inclusive Já tweetou lá Que, ó, vocês cometeram erro Vocês vão se arrepender, né É, meus amigos Outro que foi demitido Foi o Jake Atlas, né É outro aí também Que a WWE dispensou O Ari Sterling, né Esse nome Sterling já Ah, eu não gosto de Sterling, cara Um dos caras mais piscineiros que tem, né Ô cara piscineiro Cava pênalti pra caramba também, né Graças a Deus Perdeu a Champions E perdeu a Eurocopa Pra deixar de ser piscineiro Né Diga-se em passagem Ah Demitido então Aí o Ari Sterling O Conor Reeves, cara Esse aqui Nossa Esse é antigo, né Next Meu Deus do céu Esse é antigo Nunca gostei, honestamente Assim Não que não fosse talentoso Mas É um cara meio sem identidade, né E aí acabou dando demitido agora O Leon Ruff Lembra do Leon Ruff ali também Um molequinho lá de meio quilo Eu Quantos quilos será que ele tem, cara? Eu acho que ele tem uns 40 quilos Uns 30 quilos Não é possível Demitiram também aí, né Ele que Era finim, finim Lembra até um colega meu Você lembra aquele colega meu Que eu falei pra vocês Um podcast Ele é todo louco assim De comer virado pra parede Ou ele ouviu o Junior Gorila lá E começou a dormir no chão também, né Falar que é É alfa É forte Essa semana ele falou pra mim E pior que eu acredito nele Que ele vai uma da tarde na academia Chega uma da tarde Lá uma e pouco E vai embora às 18 O cara fica mais de 4 horas na academia, meu irmão Mais de 4 horas Na academia, cara Cara idiosa Tipo, mesmo se for fazer um cardio assim Realmente pra valer E musculação pra valer Porque musculação tem que ser Curta e intensa, né 50 minutos a uma hora ali Mas tá Tem gente que passa de uma hora Não tem problema Mas, pô 4 horas Nem se ele fizer cardio junto Vai dar tudo isso O que ele fica fazendo? É uma hora de alongamento Depois ele dança O que que é? E eu lembrei dele Porque ele tem um shapezinho Ele não é grande Se ele tiver usando roupa normal Ninguém acha que ele treina Ele tem que tirar a camisa Que aí, realmente Ele tem pouca gordura corporal, né Ele é bem trincadinho Mas ele não é grande E é engraçado, né Ai, meu Deus do céu Teve também esse tal aí do Stephen Smith, né Que a imagem dele é só da contratação E não tem nada Coitado, né Tem um monte de cara aí Que nem sequer conseguiu estrear Eu não devia estar indo dessas coisas, né Mas, enfim Bem-vindo ao podcast Tyler Rust Tyler Rust Teve um Que essa semana Ele fez uma estreia Numa stablezinha Lá Já foi demitido, né Ai, ai, ai Nem lembro quem foi, né Foi um desses aí Foi Ó, esse aqui é difícil de falar o nome, hein Zecaria Smith Zecaria Pode ser assim É, Zecaria Zecaria Smith Demitido Só tem foto dele também contratado O cara só foi contratado e demitido Não teve nem o que fazer O Archer Haley Acho que é assim que fala Demitido também ali Archer Haley Ele me lembra o O maluco lá Que fazia parte do True M61 É, eu não vou lembrar o nome dele agora, né O Giant Zanger Giant Zanger Deve ser indiano Ele fazia aí Uma dupla O nome já diz Giant, né Grandalhão aí Zanger Demitido, né Não vê muitas vezes E claro Entre Super Estrelas ali O destaque foi a Mercedes Martins Demitida, né Chegou a fazer parte ali Até do Do Retribution Foi ela que fez parte do Retribution Foi ela E Está fora a WWE Boa lutadora, viu Boa lutadora Apesar de que ela é meio sem gracinha Isso eu concordo Mas é boa lutadora Me surpreende aí Até alguns homens não estarem, né A Mia Yen, por exemplo Keith Lee Falam muito Estou estranhando A falta de utilização do Kevin Owens E a Liv Morgan Mais uma vez Dessa vez ela estava no SmackDown E não participou Tanto que durante o show Antes do show ela postou que estaria E estava lá já no backstage E durante o show Ela postou uma imagem enigmática lá Uma legenda também enigmática Dizendo para seguir em frente Ou seja Está sendo enterrada, né Parabéns aos apoiadores da Nick Ash Vocês têm sangue em suas mãos Pelo fim De Liv Morgan Pelo Enterro da fala sensata Mas vamos falar do SmackDown aí, né Que não teve tanta coisa assim Então Vamos embora Começou com a Sasha Banks ali A chefona Toda, toda Poderosa E aí foi falar então Sobre a situação de Ela ter retornado semana passada E que ela só venceu aquele combate De duplas graças a ela E que a Bianca Belair aí Só tem mídia Se for através dela e tal Enfim Umas coisinhas ali da Bianca A Bianca apareceu para falar Ah, para com isso Que história é essa Vamos lembrar, ô Sasha Banks Que você que precisa da minha mídia Afinal você implorou Antes da WrestleMania Mas não é para que eu te escolhesse Lembra? E eu te escolhi E eu te venci Inclusive, né E aí então Depois a Zena Veiga Apareceu e falou Para, para Tudo Que história é essa Vamos lá E o fim das contas Antes dessa Rata Dessa Sasha Banks Aparecer Eu que Ia receber uma chance Você concordou com isso Bianca E a Bianca falou Ah, é verdade Então Sasha Banks Você vai ter sua chance No Summer Slam Bianca Zelina Você vai ter sua chance Essa noite contra mim E resumindo Eu estou resumindo A parte importante Porque teve um monte De farpinha ali Que meu Deus Parecia uma briguinha De colegial ali Que encaixa em qualzinho Com o vídeo que eu vi Nessa sexta-feira Inclusive assistam o vídeo Que eu vi nessa sexta-feira Eu sei que é um vídeo Um pouquinho menos midiático Não é um negócio assim Tão curioso Algum vídeo de top De ranking Não, nada disso É um vídeo mais análise fria E profissional Das coisas Mas é legal vocês assistirem Para vocês entenderem Como que a WWE está atualmente Né E aí, beleza Depois a gente foi ter lá Um combate do Jey Uso Contra o Dominique Que meu Deus do céu Quantos erros Nessa outra Dominique Olha, tem que melhorar Algumas coisas aí Viu Uma sequência ali De golpes bestas mesmo Ali De coisa básica E enfim E aí o Rey Mysterio Foi tentar ajudar Acabou atrapalhando Tirando a atenção do Dominique Dominique sem a atenção Levou um super chute Do Jey Uso Perdeu o combate O Rey Mysterio Ficou com cara de Ai meu Deus O que eu fiz, né E vai ter dia dos pais, hein Fim de semana Dia dos pais Aí é para pedir Para não ganhar presença Vai ganhar uma meia Vai ganhar uma meia Vai ganhar uma cueca Dia dos pais, né Enfim Aí Aí depois lá A gente teve O Nakamura Contra Apolo Se o Nakamura ganhasse Virava desafiante O Nakamura Ganhou por desqualificação Não sei se vai contar Mas se contar Ele vai enfrentar o Apolo Pelo título Intercontinental Provavelmente no SummerSlam Ou na semana do SummerSlam Não sei Curioso, né Eu achava muito que ia ser o Kevin Owens Mas não O Kevin Owens Ele ganha do Roman Ganha do Roman Ele perde pro Roman Termina maior Que a rivalidade Aí na hora Sabina faz o que? Vai lá De última hora E dar um plano E dar um plano De enfrentar o Zen Porque não tinha o que fazer Ah, vai ganhar o Mania Bank Não, não vai ganhar o Mania Bank Ah, então o Intercontinental Vai pra ele Não, não vai Provavelmente vai pro Nakamura Aí Porque o Vince Teve essa genialidade E aí eu não sei Se eu tô sendo irônico Ou não De pensar Bom O que eu posso fazer Pra levantar público? Ó, eu já sei Vou colocar o carinha Pra tocar uma guitarra Pega a Temi Song Do Nakamura Que o gado Na arena Fica cantando E gosta do cara Por causa da Temi Song Porque esse é um caso clássico Do pessoal que gosta do cara Por causa da Temi Song Que ele não tem mais nada Que que o Nakamura Tem nada Ele tem a Temi Song E aí bota lá Um idiota lá Pra ficar tocando a guitarrinha Pronto O público vai adorar E é simples É básico Mastigado O público vai entender Não vai precisar Pensar muito Vai agir como se fosse Num circo Igual eu falei no vídeo de sexta Né E é isso E aí Foda-se o Kevin Owens Lá Ou o Cesaro Eu falei pra vocês Ainda Que o Cesaro Era só pra renovar Contratos Né Ó o Cesaro Talvez nem participe Do Summers Né Vamos fazer o que Não dá pra expor Uma cabura Né De novo Ainda teve o Big E Lá dando uma ameaça Ao Paul Reima Com a camisa do New Day Né É o que eu falei Eu tô tentando dar uma chance Pro Big E Big E você tem conserto Você é bom Mas você não vai largar o New Day Eu sei que você não vai largar o New Day Não adianta Deu entrevista recentemente Falando Ah eu vou Eu vou voltar pro New Day Depois Minha carreira não vai ficar solo Pra sempre não Temos muitas coisas ainda Pra fazer O que você tem pra fazer No New Day Big E Que muitas coisas é essa Ganhar um título de dupla Nossa Eu nunca vi isso antes Ganharam já Mais de 10 vezes Eu nunca vi isso Nossa Muitas coisas Ganhou do SmackDown Ganhou do Raw Ganhou quando não tinha Nem Raw e SmackDown Era só um Bateu o recorde de maior reinado Tá bateu o recorde de maior número de títulos Do New Day O New Day continua sem você Mas você tem que voltar pra fazer Mas o que meu filho Que que mais o New Day tem que fazer Já enfrentou Shield Já enfrentou Whitefield Já fez tudo O New Day já fez tudo Que tinha pra fazer E ele acha ainda Que tem mais coisa E não larga do New Day Nem quando o New Day Tá com ele Aí não dá né cara Aí não dá Esse cara vai ganhar do Roman Reigns Sério Ele vai fazer o catch no Roma Essa aberração Não dá velho Não dá Eu tento olhar Do lado bom O Big E E não tem nem mid ainda por cima Pelo menos no Brasil não tem O Big E lembro de ajudar Hoje eu acordei animado Pra ver o Big E O Big E A minha motivação Ah cara Não dá E aí Enfim Aí depois teve lá A Tegan Nox Enfrentando a Tamina Aí a Shotzi Deu um tiro De tanque de guerra Ali na Tamina Desconcertou ela Da luta Que levou um rolamento Ali Bem picante Diz de passar Ainda mais Vindo da Tegan Nox Que curte essa fruta Né E ganharam ali O Cubai Ganharam entre aspas Ganhou ali A Tegan Nox Da Tamina Ok E depois O Edge Finalmente Pra começar o show Porque parecia mais uma Quarta hora do Raw Até então né O Edge apareceu ali Pra falar sobre os acontecimentos Da semana passada Do Seth Rollins Teria atacado né E falando sobre a situação Do Seth Rollins Achar que realmente Ali Pode Ser Como ele né Pode ser esperto Como ele De atacar pelas costas Atacar com a câmera né Mas no fim das contas O Seth Rollins É Não tem coragem De fazer igual ele E olhar cara a cara Como ele fez com o Seth Rollins já E aí o Seth Rollins Aparece Para com isso cara Vem cá Vem cá Veja bem Você Acha Que você é o superstar Mais Esperto que tem Porque você é o oportunista Mas você esquece Que eu sou o arquiteto E o arquiteto Sempre tem um plano B Assim como você também tinha Na sua época Então Edge Tudo que eu tô fazendo agora São coisas que você sabe muito bem Como fazer tão bem Só que aprende De um jeito evoluído né E aí então Ele também fala O Edge vai falar Quer saber de uma coisa Então por que não faz assim Já que você Quer saber Quem que é o melhor Quem que é o mais preparado Eu e você No Summers né Um combate Um contra um E o Seth Rollins Ah para com isso né Já Cara Você não teve uma lesão no pescoço Você não teve duas lesões no pescoço Você teve três lesões no pescoço Você teve que parar a sua carreira Então o que você espera Quando eu pisar a sua cabeça O que você espera Quando eu chutar você O que sua família vai achar Quando sua carreira chegar ao fim de novo Quando você tiver que parar de novo Né Quando acontecer algo pior com você E aí o Edge ficou puto Falou Não fala da minha família Você não fala da minha família Não fala do meu lado pessoal E aí Quando ele percebeu Que o Seth Rollins Estava entrando no emocional dele Ele também tentou entrar No emocional do Seth Rollins E como que você atinge o emocional do Seth Rollins Simples Você ataca o ego dele Então vai e fala Você Seth Rollins Você ainda não superou O fato de a gente ter te eliminado No Royal Rumble desse ano Eu tirei sua chance De ir para o WrestleMania Eu derrotei você lá Você fica falando de 2014 Que você não deu um basta em mim Mas é que você não tem coragem Você não conseguiu fazer isso E o Seth Rollins Ah para Você não vai me atingir Não vai me atingir Aí ele vem algo maior E não adianta Você não quer aceitar essa luta Porque você sabe Que Caso você seja derrotado Você sempre vai ser lembrado Como uma cópia de Edge Um Edge mal feito Né Um plágio E aí você vai falar Eu não sou plágio Eu não sou plágio Eu sou muito melhor que você E tal Mas quer saber Quer saber Você quer um combate Eu aceito Então atacou o ego dele Começou a falar do plano dele Isso aí irrita Isso aí desses caras Bem malucos É você falar Você não é tudo isso Você está copiando Você não é de nada Como assim eu não sou de nada Como assim eu sou com a pessoa E pegou então o Seth Rollins Para ter esse desafio aceito Então vamos ter o Seth Rollins e Edge No Summers Aqui tudo junto com o combate 1x1 mesmo Primeira vez na história É meus amigos Uma outra dos sonhos Que eu sempre tive Vai ser real agora Né Quem diria Né Eu não diria anos atrás Porque o Edge estava aposentado Lesionado Mas é isso aí E aí Vocês esperam disso Né Vocês fariam alguma exploração Eu gostaria Se fosse Melhor de 2 ou 3 Uma Iron Man Também seria legal Uma Rose Barros Seria legal Chairs Match Né Porque cadeira entre eles Tem história longa Né Os dois em termos de cadeira Tem história longa Mas como eu acho Que talvez não seja A única luta Que eles terão Na próxima Talvez uma exploração Por enquanto Eu vou deixar normal Né Mas legal Que está anunciada E vamos esperar A próxima semana Aí eu dou meus pop-its Que sabe Eu defino uma torcida A verdade é que Não é que eu estou Em cima do muro Eu realmente não sei Para quem torcer Acho que as duas opções Vencendo seria legal Assim A curto prazo Longo prazo Em termos de gosto Né Enfim Agora essa discussão De quem é De o Seth Rollins Ser uma cópia do Ed Ou não Ser melhor ou não Eu acho que o Ed É melhor que ele Né Assim História Fala assim Fala por isso O Ed É um melhor comunicador Né É que também A carreira do Seth Rollins Está em curso A do Ed Ela Ela estava Teve que parar Por lesão Isso prejudicou também Se ele poderia ser Até maior Eu Eu até Vou dizer algo Bem louco aqui Ou nem tanto Se o Ed Não tivesse parado Em 2011 Pela lesão Hoje Eu acho que ele Seria maior Que o Randy Orton Por exemplo Na carreira Assim Em termos de conquistas Porque o caminho Estava sendo mais ou menos Esse Né E Enfim Mas é Se prejudicou O Seth Rollins Está em curso A carreira dele também Né Está em andamento Ele é mais jovem Pode ser que ele Ultrapasse algum momento Mas hoje O Ed Ainda É melhor É maior Com o Seth Rollins Sem dúvida O Seth Rollins Teve defeitos de booking A mudança de personagem Ele constante Por exemplo O personagem de hoje Não tem nada a ver Com o Ed O dele de hoje O antigo até vai Mas o de hoje Parece mais um Chris Jericho 2011-12 Meio debochadão Assim E tal Enfim Bom Aí teve também O Street Profits Ganhando Do Ziegler E do Rudy E aí Chegou o momento Do combate Também da Bianca Belair E da Zelina Vega A Sasha Banks Até apareceu No meio dessa luta Para tentar tirar A distração Da Bianca Belair O combate Não foi ruim não Uma boa apresentação Até a Zelina Vega É uma bolo da Dora Mas vitória Da Bianca Acredito eu Que foi a última Defesa dela A última vez Que ela defendeu Com sucesso Acho que Sasha Banks Ganha no Summer E bota fim Nesse cenário Da Bianca Belair Que Não fez nada demais Nesse reinado Vamos falar a verdade Demos oportunidade Vai ser campeã Talentosa Estava merecendo Ganhou na Verso Era um resultado legal Não foi nenhum absurdo Mas teve todo esse tempo Para fazer um reinado E até agora Nada de muito interessante Nenhuma promo Tão Marcante Nenhuma realidade marcante Nenhuma luta Tão foda Para caramba Diferente a Sasha Banks Fez um ano de 2020 Muito bom 2021 também Estava indo bem E aí Deu a pausa Agora eu acho que Merece continuar E aí quem sabe A Bianca Belair Ganha depois Né Bom Depois a gente também Teve lá o Finn Balor Para ter um combate Contra O nosso querido Baron Corbin Que até pediu desculpas Só Pô cara Desculpa Eu não queria ter feito Aquilo semana passada Não sei o que O Finn Balor Não quis nem saber Sem compaixão O Cobra Kai Foi para cima Ali do Corbin E aí Meus amigos Foi um squash Ganhou fácil Ali do Corbin mesmo E aí Não satisfeito Pegou o microfone Depois que venceu E falou Seguinte Eu não quero saber Aquele Belor De três anos atrás Que vocês conheciam Que dava risadinha Acabou Acabou Mas tinha voltado Dando risada Então agora acabou De vez Pelo jeito é isso Acabou Aqui Eu só quero uma coisa O título universal Eu quero o combate Com o Roma Não importa a data O local Enfim E aí então O Roma Interrompe O Finn Balor Vai caminhando Ali E sumiu Quase Não sumiu A imagem Dessa vez Quase Bateríamos No dia Que não sumir A imagem No podcast Eu juro Que no dia seguinte Eu sorteio Um Playstation 4 E é o seguinte E aí beleza O Roma Reigns Vai lá Calma a mente Com aquela sua Entrada Na ONG Ele fala Cara Seguinte Eu ia te dar Sua chance Na semana passada A gente tinha um contrato Para assinar E o que aconteceu O John Cena Assinou ao invés de você E aí o que você faz Você continua falando Do nome do chefe da tribo É de mim Que você está Incomodado É comigo Que você está bravo Então assim Mano Se enxerga Você ia ganhar a chance Eu te dei a chance Não fui eu Que te atrapalhei E aí o Balor Ficou com raiva Quando o Romo Reigns Estava indo embora E empurrou ele Para fora do ringue Jogou o Romo Reigns Para fora Furioso O Romo Reigns Ameaçou a voltar Para o ringue Mas quem apareceu Na verdade Foi Jimmy J. Uso Os irmãos Uso O Romo Reigns Percebendo que ele estava Indo embora Está resolvido Já estou vazando E aí o Finn Balor Começou a reagir Contra os dois O Romo Reigns Viu de longe E falou Eu vou ter que ir Tirou o casaco Já foi para cima Do Finn Balor Os dois começaram A porradaria Que foi interrompida Pelo Jimmy J. Uso De novo Ajudarem o Romo Reigns A atacar o Finn Balor Então É aquela história O Finn Balor Começou atacando Começou atacando Agora aguenta Tem aliados Tem os irmãos Uso Aliados é para isso Se o Finn Balor Não tem amigos A culpa não é do Roma E aí depois Fez uma guilhotina Ali no Finn Balor E o Finn Balor Dormiu Digamos assim Deu o tepaut Deu o tepaut Até na bunda do Roma Não sei se vocês viram O que é isso E é isso aí A questão é Aonde eles querem Chegar com isso O John Cena Estava presente Tanto que ele apareceu Uma Dark Match Depois que os McDonald's Acabou É aquela história Eles estão querendo Valorizar ingressos Estão querendo valorizar ingressos Então Ah você quer ver o Cena Então paga o ingresso E vai lá ver o Cena Porque não é garantia Que ele vai aparecer no show É meio tosco Onde eles querem Chegar com isso O pessoal está falando Será que vai ser Combate triplo Se for Meu Deus do céu Aí eu não sei Eu vou ter que quebrar Alguma coisa Pensem em alguma coisa Para eu quebrar Eu vou quebrar Alguma coisa no podcast Que faz o Combate triplo Que não é possível Que no SummerSlam Quando todo mundo está louco Para vir de um Cena E o Roman Reigns O que vai acontecer Eles querem botar Finn Balor na luta De novo Igual quando era para ter Eddie e Roma Botaram lá o Daniel Bryan Na luta Aí não dá Botar de novo Um intruso ali Para, sei lá Levar contágio Ou algo do tipo Atrapalhar Aí Eu vou Nossa Eu estou Tomara que não Tomara que não Tomara que seja alguma coisa Para o show semanal Sei lá Semana que vem Que tal Semana que vem Vai ter uma chance O Roman Reigns Vai dar uma chance Para o Finn Balor E os dois vão lutar Lá, né No SmackDown Do dia 13 Ah, vai ser no SmackDown Do dia 20 Eles vão ter uma última luta Antes do SummerSlam Lá, né Aí o Finn Balor Vai intrometer No meio da luta Do SummerSlam Vai fazer Hiltor Vai atacar o Cena Vai atacar o Roma Depois do Roma vencer O Big Gear Fazer o Kair Eu não sei Eu não sei Só nos transforma Em combate de triplo Por favor Né Talvez eles façam Cena contra o Balor Em algum show semanal Para definir o desafiante De vez, né E aí o Cena ganha E pronto Vira o desafiante De fato Até possível Poder ter uma luta No show semanal Porque ele só está Tendo em Dark Match Né Agora tem uma crítica Também, né Eu falei até No vídeo de sexta E vou repetir Está longe de ser A invalidade que foi Em 2017 No Mercy Os caras não se encaram O Roman Reigns E o John Cena Não se encaram Desde lá Do SummerSlam Que eles se encararam Uma vez O Cena dá um recadinho Aqui E o Roman Reigns Volta mais tarde No show Dá um recado lá Não é cara a cara Não é tete a tete Aí na semana passada Ele vem correndo Para se dar o contrato Lá do Roma E pronto Então assim Está longe de ser Não está ruim Está curioso Está misterioso Tem duas semanas ainda Mas né Está longe de ser É aquela coisa Está mais facilitada Mais mastigada E eu já imaginava Que ia mais ou menos Nesses moldes É um dos motivos Eu não queria Por exemplo Seth Rollins Vendo desafiante do Roma Porque eu acho Que seria um cara De transição E não podem gastar Seth Rollins Como um cara De transição Apenas com o Roman Reigns E nem o Roman Reigns Com o Seth Rollins E se versa Quando o outro For campeão Também é a mesma coisa Mas está Está ainda sendo Uma coisa mais interessante Mesmo assim Junto com Seth Rollins E Ed E acho que para por aí Não tem mais nada Enfim Mas é isso Como vocês acharam Deixa o like Se inscreve no canal Até a próxima Tomara que quando vocês Estão assistindo esse vídeo A Espanha tenha derrotado Essa porcaria De Brasil Olímpico Um abraço Até a próxima E fui